A polícia ouviu 63 vítimas do golpe. Para o delegado, ficou clara a prática do estelionato. Com certeza, dentro de todas as informações prestadas nos autos, um laço probatório significante, ela foi iniciada pelo estelionato com a aplicação do artigo 71 do Código Penal, que é o crime continuado. Então seria a pena do estelionato, mas uma causa de aumento de um sexto a dois terços. Foi comprovado que ela teria ciência, que não conseguiria cumprir as transações comerciais ou a venda de moeda estrangeira. A gente teve essa prova dentro dos autos e, mesmo assim, insistia cada vez mais em transacionar e negociar moedas estrangeiras. Então, isso para o direito penal configura o crime de estelionato. Durante a investigação, foi possível levantar que o prejuízo somado chega a R$ 789 mil. Uma mulher de 51 anos está presa e um homem de 47 foragido. O marido investigado, apesar de ela ter tomado as rédeas da empresa e todos os fatos da gerência e tantas transações comerciais também, o marido está com prisão ainda na situação de prisão em aberto, não foi encontrado até o momento. Os proprietários da empresa tiveram os bens sequestrados e os veículos impedidos pela justiça. E fomos atrás desse patrimônio, hoje tem os veículos que estavam no nome deles lançados com impedimento judicial, já foi lançado o impedimento judicial, as contas estão bloqueadas e foi pedido também o sequestro dos demais bens que está tramitando agora na justiça. A polícia orienta que outras vítimas procurem um advogado para acionar a empresa na justiça. Como o inquérito já foi concluído e o meio já é suficiente de laço provatório e como foi aplicado o crime continuado, eu acho interessante as vítimas constituírem, se pleitearem dentro já do processo criminal em vez de virem aqui, porque já fica suficiente o laço provatório e eles podem peticionar tanto no juízo cível com ressarcimento e pedindo para se habilitarem no juízo criminal ou tentarem se habilitar no juízo criminal diretamente.